Quando é ele que toca o bagulho, fica louco O ambiente a milhão e o baile pega fogo Tá vindo pra engolir vários que tá na emoção Se você não tá ligado, Jorge me quis produção Entendeu filhão? No uísque não quem tumultua, é nóis O bonde pesado nós cai pro baile Logo mais o iguinho tá de volta pra soma Moleque da mó sensação de liberdade Moleque da mó sensação de liberdade Muitos até pensaram que o nosso bonde já era A gente nunca vai parar, somos amizade eterna Seguimos com fé em Deus, gritamos firme e forte Só quem vai separar a nossa amizade é a morte Tranquilidade, pura paz e muita progressão Assim que é o dia a dia, lá do uísque e não Mas se eu canto funk é pra esquecer a tristeza Meu passatempo predileto é o papel e uma caneta Nele expresso minha alegria, minha revolta e minha dor Mas deixa quieto, vamos embora nesse valeu vou que vou Mas se eu canto funk é pra esquecer a tristeza Meu passatempo predileto é o papel e uma caneta No uísque não quem tumultua é nóis O bonde pesado nós cai pro baile Logo mais o iguinho tá de volta pra soma Moleque da mó sensação de liberdade Moleque da mó sensação de liberdade Nessa eu vim dar resposta pra alguns maus informador Que saiu falando aí que o bonde tinha acabado A gente já vem dos dias de várias caminhadas Não se informou direito, por isso quebrou a cara Vou te apresentar os moleque que sempre tá lá da lado Começo pelo chique do boy e o gago Que querem progredir sem pedras no caminho Deixa um abraço pro Gustavo e outro pro Silvinho O Vinícius filhotinho também vem fechado Não me esqueço do Amaral e do Cavalo Cansado É só ligar os moleque, pode ir pra mesma batida Um abraço pro Júnior, pra Ruti e pra Luzia Nós não iremos mudar o nosso modo de agir A gente quer provar que se chorou podemos sorrir 2011 é só progresso e eu tô boladão Assim que tá firmado o bonde do uísque não No uísque não quem tumultua é nóis O bonde pesado nós cai pro baile Baile logo, mas o Iguinho tá de volta pra soma Moleque da mó sensação de liberdade 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 Moleque da mó sensação de liberdade